Bela, por que que você está assim? O dia inteiro assim, voadinha? O que que tá acontecendo com você, menina? Por que que você tá tristinha? Olha aqui pra mim. Por quê? Por quê? A tia Ana chega hoje. Tá aqui um pouquinho, a tia Ana tá aí. Você tá com saudade dela, é isso? Saudade da tia Ana? Hein? Quer ir lá ver a tia Ana? Ela tá longe. Mas olha aqui, olha pra mim, ela tá vindo hoje, tá? Pra você ficar triste, não, meu amor? Vamos ver a carinha da Bela, vamos ver. Ah, você tá acordada, né? Por que que você tá triste? A Ana vai chegar hoje, vai balançar o abim mesmo. Daqui um pouquinho a Ana tá aí. Ah, ela vai vir ver a Bela. A Ana gosta muito da Bela, olha pra mim. Olha aqui, olha pro meu vestido. Mamãe gosta tanto da Bela. Ah, que barulho é isso? Escutou, Bela? Que caminhão escandaloso é esse? Hein? Você escutou o barulho? Nossa, mas como você está bonita. Hum? Hum? É um? Você escutou? Eu escutei. Buzina? Buzina feia? Ih, que bocão é esse? Você tava, era com sono. Ah, era com soninho com a Bela, tá? Mas quer pra nós? Por que que você dormiu o dia inteiro? Ah, meu Deus, o dia inteiro dormindo? Não, não acredito. Essa menina dorminhota, dorme o dia inteiro. Jesus. Assim você vai ficar gorda. É, eu não queimo as calorias. Ô, meu Deus. Dá um beijinho aqui pro pessoal. Hein? Pro pessoal, beijos pra você, pessoal. Aí, faça um beijo, pessoal. Tô aqui, curtindo cama, curtindo soninho, pessoal. Hoje é toda uma preguiça, pessoal. Só pensando que fica deitada. Não achei, pessoal. Acho que eu tô querendo ver a tia Ana. Tô com saudade dela, mas daqui a pouquinho ela chega, pessoal. É. Daqui a pouquinho a tia Ana chega. Nós vamos filmar hoje. Tia Ana chegando. É. Vamos filmar a minha reação com a tia Ana chegando. Tá bom, pessoal? Beijo. Curtam o meu canal? Compartilham. Se inscrevam no meu canal. Beijo. Beijo.